Bom dia, bom dia, quase 5 horas da manhã já, estamos encerrando aqui o nosso prantão, mas hoje ainda a gente começa na mesa de estudo, vamos estudar as estratégias que aqui vamos trabalhar, tratar a situação dos vigios, inclusive o Gabriel está aqui, chegou conhecido aqui o Gabriel hoje e quer saber como é que vai ser essa mobilização, nada de mobilização, é o encontro dos vigios na Câmara dos Vereadores e o Gabriel, sexta-feira, então os vigios estão se organizando melhor ainda, graças a Deus, e vamos discutir com a categoria, vamos à Câmara Municipal, vamos procurar avançar mais um pouco e buscar a valorização dessa categoria, está marcando a hora já de buscar essa valorização, não é justo que uma categoria, a mesma categoria como a nós, na parte de segurança pública, patrimonial, receba benefício superior ao nosso, então isso não existe em partilhão do mundo, a gente precisa só tratar o assunto com a questão certa, mostrar, definir umas situações, e mesmo instante apresentar como pode ser linear essa situação, estou convicto que tudo vai ser perfeito, vai dar certo, o vigia poderá ser sim, guarda municipal no município de Aquirais, nós estamos só aguardando, isso lá no Brasil já vinha acontecendo, o telefone começa a chamar, estou atendendo aqui outro vigia no telefone, Rondinelli, estou chegando agora aí, é isso aí, o Rondinelli já chegou aqui, já também vamos beber um cafezinho da manhã, junto aqui do Rondinelli, aqui na Cássia, e a gente convida você, a gente convida você, vigia, terça-feira às 10h da manhã, na Câmara Municipal de Aquirais, vamos estar lá presentes, e ouvir a posição desses vereadores maravilhosos, que trazem, que sempre votam e decidem ali o melhor das categorias, e a nossa categoria já está nos rumos certos, buscando ali a valorização, então, a vocês, se puder curtir, compartilhar nosso vídeo, tudo bem, curtir, compartilhe, e vamos para frente, um bom dia a vocês, se Deus quiser, estaremos no próximo canção aqui de volta, um abraço.